Momento Saúde e Nutrição, na oitenta e sete vírgula nove, com a nutricionista Carla Andréa Metzner. São nove horas e quarenta e sete minutos, chegando pra você o nosso Momento Saúde e Nutrição desta quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre o chá plan. Friozinho combina com chá, né? Que delícia. Por isso que eu recebo aqui a nutricionista Carla Andréa Metzner. Bom dia, Carla. Bom dia, Andréa. Bom dia a todos os ouvintes. Fala um pouquinho pra gente desse chá plan. Quais são os benefícios do chá plan? É, então assim, é bem o que você falou, né? Esse friozinho tá uma delícia, assim, pra tomar um chazinho mesmo, né? Então, assim, o chá plan, na verdade, ele tem vários ingredientes, né, Andréa? E assim, cada um tem um benefício diferente, né? Então, assim, eu vou falar, assim, só um exemplo, assim, dos ingredientes que contém esse chá, né? Por exemplo, ele tem ameixa, tem o capim-limão, a carqueja, o chá verde, o guaraná, hortelã e a laranja doce. Então, é um chá, assim, saboroso e ele acaba se tornando gostoso e até docinho um pouco pela laranja doce. E lembrando que tomando chá, a gente não precisa acrescentar o açúcar, né? Com certeza. Já que ele é docinho, eu já provei esse chá plan aqui, ele é muito bom de tomar. É, ele é gostoso, né? Aquele chá ruim devido ter o chá verde também, né? E como você me perguntou, assim, dos benefícios, por exemplo, ele ajuda muito, muito mesmo pro intestino. Quem tem problema de intestino preso por causa da ameixa, né? Essa ameixa, ela já tem uma ação antioxidante, ela já faz o funcionamento do intestino mesmo. O capim-limão, ele acelera o metabolismo, então ele ajuda na queima de gordura. É diurético também, porque a carqueja e o chá verde são diuréticos, então vão ajudar a eliminar as toxinas, a eliminar água do organismo, retenção de líquido mesmo. Legal que ele controla a fome, queima gordura, né? O guaraná, ele já vai fazer essa função, assim, de energético, dando, assim, um bem-estar mental. Tem essa função, assim, também. O hortelã já é digestivo, pra questão de estômago, tudo mais. E a laranja doce também é um antioxidante, também é diurética, tudo. E ajuda na ansiedade. Então, assim, olha quantos benefícios em um só chá, né? Então, isso que é interessante. Olha só que bacana, né? E como que a gente pode utilizar, então, esse chá plan? Então, ele vem, assim, numa caixa com 60 sachês. Então, ele não é a folha que você tem que fazer, a infusão lá, tudo. Ele vem em sachês, que você usa um sachê cada vez, né? Você pode fazer uma xícara, uma xícara um pouco maior, né? E utilizar ele, assim, legal que você pode utilizar antes, por exemplo, de uma refeição, que ele também ajuda um pouco no controle da fome, como ele pode utilizar após, também. Tipo assim, 20 minutos após o almoço, você pode tomar. Aí ele vai ajudar a acelerar o metabolismo, queima gordura. Mas a gente acaba falando, assim, ah, pra queimar gordura, pra emagrecer. Mas é uma pessoa que é magra, acha legal o chapéu e gostaria de tomar. Pode tomar também, sem problema, né? A pessoa pode tomar, tipo, no meio da manhã, no meio da tarde, até com um bolinho, alguma coisa assim. Uma pessoa que não precisa perder peso, né? Ela vai ter os outros benefícios, né? E fazer ele como um lanche da tarde, também. É super saboroso e gostoso, né? Então, assim, qualquer pessoa pode usar, exceto as pessoas, assim, que têm pressão alta, né? Por causa do chá verde, do guaraná. Mas, senão, assim, ele não tem nenhuma contra-indicação. Bem tranquilo. Olha que bacana. Vai ser gostoso, né? E a gente vê que tá friozinho, né, Carla? Todo mundo cheio de casaco, cachecol, lenço, tudo. E as pessoas, muitas vezes, param com as atividades físicas, param de fazer a sua dieta porque dá mais fome. E por que que dá mais fome? É, dá mais fome, assim, pelo clima, né? É frio e o corpo, ele pede alimentos pra aquecer. O corpo, ele precisa aquecer. Então, dá essa sensação de mais fome porque tem essa sensação térmica do organismo pra aquecer. Aí dá essa sensação de fome mesmo. É normal. Só que, se você seguir uma alimentação legal da forma que você estava seguindo, quando você estava quente, por exemplo, a tendência é você perder peso, né? Porque o metabolismo está mais acelerado, porque acelera porque você precisa perder, aquecer teu organismo. Então, o metabolismo acelera, você queima mais gordura. Imagina associando uma atividade física. Continuar a atividade física e continuar uma alimentação equilibrada, sem exageros. Tá certo que todo mundo gosta de fazer uma sopinha, né? Mas faz uma sopa, assim, não tão gordurosa. Às vezes, uma sopa de enioline. Não coloque óleo nessa sopa. Faça com peito de frango. Nem precisa carne, na verdade, porque no enioline tem, né? Então, assim, faça uma sopa de legumes. E não exagere, né? Em quantidades. Então, e aí, o que que, às vezes, exagerou, no outro dia compensa, então, com exercício, né, Andréia? Com exercício, já come um pouquinho menos, que é excelente para perder peso. Eu todo ano falo isso, né? E realmente funciona, porque às vezes a pessoa acha assim, Ah, mas eu vou passar fome ou não. Vem pelo contrário. Acaba, assim, se organizando a alimentação, comendo os alimentos certos. Não deixar de comer frutas, né, Andréia? Olha, a gente já está dando várias dicas, né? Não deixar de comer frutas agora, comer nos horários certos, continuar tomando muita água. E os chás, que daí o organismo fica no mesmo equilíbrio. Ele não muda agora, digamos assim, do verão para o inverno. Ele também precisa de todas as necessidades. Então, aproveitar para manter a saúde e quem precisa perder peso, perde peso. Olha só que bacana. Os corpos de verão são esculpidos no inverno, não é mesmo? É, olha que ditado bonito, né? É isso aí. E Carla, por exemplo, para a gente tomar um chá no inverno, ele ajuda a aquecer o corpo? Ele ajuda a manter a saciedade? Ajuda também. Então, assim, por ele ter esses ingredientes já que ajudam também, ele acaba saciando também. E aquece o corpo. Então, você já vai comer menos, né? Então, tomando, por isso que eu falei ali, de tomar, talvez antes da refeição, um chazinho quente. Depois, né, também, porque daí acaba acelerando o metabolismo, queimando aquela, né, a gordura que você, né, os alimentos que você consumiu, fazendo uma digestão melhor também, né? E o alimento quente, ali, digamos, o chá quentinho, né, ele acaba acelerando o metabolismo mesmo. E dá essa sensação de saciedade. E além de todos esses benefícios que a Carla falou para você. E, Carla, para quem quiser saber um pouquinho mais, se pode tomar o Chaplan, como que ela pode falar com você, entrar em contato? É, ligue na Nutrivida, né, no 3268-3131. Ou venha até a loja, né, na Rua Paraguai, 883, do lado da Cacacerigrafias. Venha lá, tomar um chimarrãozinho ou um chazinho, né? Sem açúcar. Sem açúcar. E aproveitar e conhecer, né, conhecer esse chá. Tem vários outros também, mas hoje a gente pensou, vamos falar do Plan, que o Plan é uma coisa que sai bem, as pessoas gostam e tem esse resultado. É um chá gostoso de tomar, né? Exatamente. Então, o Chaplan é bem bacana e temos na Nutrivida. E olha só, gente, com preço bem bacaninha para você que for adquirir o chá nesta semana. E lembrando que na semana que vem a gente vai ter sorteio desse chá para os nossos ouvintes, né? Isso, exatamente. Dou uma dica aí para você na semana que vem, na quarta-feira. Já vão participando, né, Andréia? Já vão participando, que a gente vai ter aí um sorteio de um chaplan para os ouvintes aqui da Rádio Liberdade FM. Beleza, então, muito obrigada pela nossa saúde e nutrição desta quarta-feira, Carla. Bom dia e bom dia a todos. São 9h55. E aí a todos. São 9h55. E aí a todos. Obrigado.